Bom pessoal, vocês podem começar o dia global de Code Retreat aqui na UPFPR Eu vou em primeiro lugar, não sei se vocês perceberam, mas nós somos o único Code Retreat que está acontecendo aqui no Brasil E um dos lápis, um, dois, três, quatro, cinco na América do Sul, tem mais um na América Latina, seis, olha Vários aqui na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, então vou fazer uma breve apresentação Pra gente começar Dia global do Code Retreat Então eu sou facilitador e organizador, normalmente a gente no Code Retreat tem um facilitador e um organizador Mas o primeiro Code Retreat que eu participei, que foi em Durham, Carolina do Lopes, 2014, eu acho que também tinha essa configuração A mesma pessoa facilitava e organizava e que pra um Code Retreat relativamente pequeno como o nosso Não chega a ser um problema E o Jean, aqui que é mestrando do TPGSA, que é o nosso programa de pós-graduação de educação aplicada O nosso mestrado, que está auxiliando, também o Paulo Oliveira, que é outro mestrando, que está auxiliando na organização Ele auxiliou nos passos anteriores e não pôde vir hoje Então a primeira coisa foi que eu passei pra vocês um questionário de perfil Somente pra conhecer um pouco vocês e depois avaliar um pouco como foi a atividade E eu vou falar um pouco sobre a ideia do Code Retreat Como eu falei pra vocês, eu conheci esse Code Retreat, a ideia do Code Retreat, no evento lá na Carolina do Lopes E foi organizado pelo Corey Floyd, que é um desenvolvedor de software muito ativo nessa organização de eventos lá na região Mas na verdade o criador da ideia, curiosamente, tem o mesmo nome do cara que facilitou o meu primeiro Code Retreat Mas é o Corey Haynes Então a apresentação que eu vou fazer agora pra vocês é bem inspirada pela apresentação do Corey Haynes que está lá no YouTube Então lá nessa apresentação ele fala de onde se virou a ideia, qual é o ponto de um Code Retreat O que é que se pretende que vocês saiam daqui sabendo Então ele fala lá que a ideia foi a seguinte Ele estava lá no estado de Ohio, lá nos Estados Unidos, em janeiro, mês bem frio O pessoal estava num parque, um parque aquático Lá e a gente fica programando, 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 programando Mas a gente sempre programa pra valer, né? Mesmo que seja no trabalho ou mesmo num projeto em tempo parcial A pessoa fica sempre programando pra valer E a ideia do Code Retreat é que você programe com o objetivo de aprender Com o objetivo de experimentar coisas novas Com o objetivo de fazer o melhor possível Então o ponto do Code Retreat é esse A gente vai passar um tempo aqui, programando, tentando fazer o melhor código possível Que a gente possa fazer, sem se preocupar se vai dar tempo de terminar Sem se preocupar se... Se aquilo tem que ficar pronto em tantos minutos ou em tantas horas Ou com tais e tais características Não, vocês vão ter liberdade pra fazer essas... As coisas que a gente acha que são boas Que a gente vai ver depois Que são essas coisas Então o que se pretende que vocês saiam daqui sabendo É que vocês saiam um pouco mais sobre algumas práticas Que estão relacionadas a métodos ágeis Como programação pareada Desolvimento dirigido por testes E as técnicas de design simples Que eu vou apresentar daqui a pouco Então o Code Retreat ele funciona assim Então a gente vai ter um problema Esse problema a gente vai reusá-lo Com diferentes características Ao longo da apresentação Vou só passar aqui pra ele O formular E... E esse problema a gente vai fazer ele várias vezes E tem uma questãozinha que depois eu vou falar Sobre a questão do código que vocês vão produzir hoje Então o objetivo Essa primeira fase aqui Eu vou ficar falando um pouco Mas o objetivo é que durante toda a atividade Vocês vão ser ativos e não simplesmente escutar passivamente Então como eu falei O Corey Haines ele falou nesse vídeo Que geralmente quando a gente está construindo software A gente está sempre tentando terminar Seja... Eu imagino que a maioria de vocês Estudem ou trabalhem com software Eu sou professor universitário Quando eu produzo o software A gente precisa terminar Pra entregar alguma coisa Seja pra uma pesquisa Seja pra um software livre Seja pro trabalho A gente precisa terminar Então... Existe uma espécie de pressão pra terminar Então... Quando existe essa pressão pra terminar A tendência é a gente cortar caminho Não fazer a melhor coisa possível Não fazer tantos testes Quanto seriam necessários Não... Não encurtar os métodos De forma suficiente Não... Não dar aqueles nomes Os melhores nomes possíveis Pros... Pros métodos Pras classes Pras variáveis Por quê? Porque a gente quer terminar logo E na verdade Essa... A ideia de terminar logo De certa forma A gente é pago pra isso Daí... Quanto... Quanto mais a gente produz Seja como professor Seja como pesquisador Seja como desenvolvedor de software Quanto mais a gente produz Em geral Mais a gente recebe Então... A gente é pago pra isso E... Isso aí pode levar A uma baixa qualidade No que a gente faz Então... A sugestão do... Do Corey Haynes Com os colegas dele Naquele encontro Que eles fizeram lá No frio de Ohio Foi assim... Que tal a gente se reunir Pra desenvolver software E não terminar Propositadamente A ideia é A gente não vai conseguir terminar Então... Codificar pelo motivo De codificar e praticar De chegar lá Vai escrever o código e... E... Treinar... Praticar... Ficar melhor como desenvolvedor Aí ele faz a analogia Imagina que você fosse assistir Um show de uma banda Que você gosta Você acha que eles estão ali Sem terem ensaiado antes Não... Eles estão lá Porque eles passaram muito tempo Antes praticando Claro... Uma parte da prática deles Foi fazendo outros shows Naquele show que você está vendo Eles estão ali também Com a experiência de outros shows Mas eles também têm momentos Em que eles estão praticando Sem ter nenhuma plateia E o desenvolvedor de software Não faz isso A gente... Em geral A gente somente Codifica alguma coisa Quando é alguma coisa Que vai ser realmente entregue E... E... Que vai ter um uso final Essa ideia aqui De você praticar Sem ter um fim Na verdade Não é... Não foi o Corey Haynes Que teve essa ideia inicialmente Eu sei pelo menos Do caso do Dave Thomas Que é o... O cara que criou a ideia Do cartaz de código Várias outras pessoas Já sugeriram isso Os desenvolvedores de software Precisam praticar Sem necessariamente Entregar Algum software para alguém Então... A conclusão dele é assim Tudo bem A gente pode até ficar Somente desenvolvendo software Que vai ser entregue E ficar melhor Como desenvolvedor de software Mas a gente poderia ficar Bem melhor Se a gente pudesse praticar Sem ter a pressão De entregar Então... Suponha o seguinte Suponha que o seu chefe Na sua empresa Atender todo o tempo Do mundo Para você entregar o software Provavelmente Você escreveria um código Bem melhor Do que você Do que você Faz normalmente Um código ótimo Fácil de entender Fácil de modificar Com testes maravilhosos Mas a gente normalmente Não faz assim Então a gente está Geralmente entregando as coisas Nesse nível Mas a gente poderia entregar Nesse nível aqui Se a gente tivesse Todo o tempo do mundo É fato Reconhecido Entre os desenvolvedores De software Que Ou pelo menos É uma impressão Pode ser que é um fato Mas Que a gente não é muito bom Em desenvolvimento de software Isto é Existem muitas reclamações Entre os próprios desenvolvedores De software Que existe muito código Por aí Que é difícil de manter Difícil de entender Que quebra Agora mesmo Eu estava Usando aqui Meu celular Eu recebi um link De um De um site E o site Era um link Eu entrei no site Aí eu entrei no site Ele pediu o meu CPF Eu comprei o meu CPF Ele entrou Aí depois ele pediu O meu telefone celular E eu tentei digitar lá E por alguma razão O telefone aqui Você tem que ter O código de área O primeiro número E o segundo número Digamos assim Meu número Sei lá Já que ele está filmando Eu não vou dizer Meu número real Mas é 4198322543 São três partes Digamos assim Pelo menos Nesse site Ele dividia em três partes E eu tentei Colocar o meu número lá E ele não conseguia Reconhecer Ele disse Seu número está inválido Por quê? Porque por alguma razão Ele colocou uma formatação lá Que ele não pegava Ele não entendia Que o meu número Estava certo Eu tentava colocar Na segunda parte Ele pegava na terceira parte Então Existe muito código Por aí ruim É muita coisa Que não funciona Por várias razões Nem sempre é curto Somente o desenvolvedor Tem também a questão Da plataforma Às vezes você Funciona uma plataforma Você vai vir Outra plataforma Não está funcionando De quem é a culpa Provavelmente não é do desenvolvedor É do cara Que fez a plataforma Mas o fato É que tem muito software Por aí que quebra Tem software que funciona Mas é difícil de manter De entender Então A gente É pago O desenvolvedor É pago Para cortar caminho Então faz parte Do emprego do desenvolvedor Fazer as coisas Que funcionem Em um tempo mais curto Mesmo que isso tenha Um problema Até tem um nome Para isso Na computação Que chama Débito técnico Quando você Tem alguma coisa Está até funcionando Mas tem um débito lá Tem uma coisa lá Que em algum momento Você vai ter que pagar Então O objetivo Nessa nossa atividade Hoje É ficar mais próximo Do ideal Ficar mais próximo Do melhor Que a gente pode fazer E praticar tarefas De treinamento Então Ele faz uma analogia Também Ele diz que tem Uma rede de lanchonetes Lá nos Estados Unidos Chamada Wenders Que eles tem um vídeo Para ensinar os funcionários Deles A fazer hambúrguer Então nesse vídeo De todos os passos Você tem que pegar o hambúrguer Fazer assim Virar Não sei o que Esperar tantos segundos Para fazer hambúrguer Pelo menos Para o padrão Dessa cadeia Que é fácil Tem regrinhas Tem um procedimento Repetitivo Mas software Não é assim Não tem regrinhas Não é tão simples Desolver Então a gente precisa Praticar O desenvolvimento E praticar Melhorar A nossa forma De desenvolvimento Então eu É sempre bom A gente dar Exemplos pessoais Nesse caso Mas por exemplo Eu sou uma pessoa Que procura Fazer atividade física Em algum momento Do dia Eu tiro Trinta minutos Que seja Trinta minutos Geralmente é o que eu acho O suficiente Para fazer atividade física E tem alguns movimentos Que eu sempre Pô Eu vou lá fazer E eu vejo Há três meses atrás Eu tinha dificuldade com isso Hoje eu faço com certa facilidade Então a prática Vai levando Fica mais fácil A cada dia Claro Todo mundo tem um limite Todo mundo tem alguma coisa Que vai chegar A um ponto Que não vai conseguir superar Mas é fato Que seja Seja para movimento Seja para prática de música Seja para qualquer coisa Inclusive para código Que fica mais fácil A cada dia Desde que você pratique Então durante a atividade Eu como facilitador Vou ficar circulando E olhando o seu código Fazendo perguntas Apontando o que eu acho Que deve melhorar Por exemplo Uma das coisas Que o Corey Hems Fala É que o seguinte Geralmente A gente tem a tendência A fazer classes amizadas Menos ou métodos a menos Então ele disse Eu nunca vi Ninguém fazer classes demais Ou métodos demais Então seria uma forma De melhorar o código Fazer mais classes E mais métodos Isso para quem vai fazer Isso claro Estou falando isso Dentro do contexto De orientação a objetos Para quem vai fazer Com alguma outra linguagem Que não seja orientado a objetos Não é um problema O problema vai ser outro Durante as atividades Então como é que a gente vai fazer Eu trouxe aqui Um negocinho Para contar o tempo É um timer Isso aqui me lembra também Na verdade eu compro Esses timers Porque eu tento usar A técnica Pomodoro De vez em quando Uma técnica de Gerenciamento do tempo Mas eu vou usar aqui Para as nossas sessões Que vão ter 45 minutos Durante essas sessões De 45 minutos Vocês devem usar A programação pareada Então só vejo o problema Que tem o número ímpar De pessoas Mas aí o Jean Se chegar alguma outra pessoa Troca Mas o Jean pode fazer A programação pareada Com alguém aí E a gente vai usar O jogo da vida De Conways Que está lá na Wikipedia No fim desses 45 minutos De cada sessão A ideia é que vocês Não devem colocar o código Que vocês produziram Em lugar nenhum Ele diz O Corey Hans Que algumas pessoas Até tentam Se agarrar o código Salvar o código Não querem Mas a ideia É deletar todo o código O código não é o produto Da nossa atividade De treinamento O produto é o aprendizado Que fica A ideia é que você Delete o código Para você ter liberdade Para fazer o que você quiser E também para não Reaproveitar na próxima sessão Porque na próxima sessão A ideia é você tentar Alguma técnica diferente O produto Que você está tirando Do Code Retreat É o que você vai aprender Então deletar o código Não é uma forma De dizer Seu código não presta Não é Somente para que você Comece a próxima sessão Com uma prancheta limpa Para você fazer novamente A mesma coisa E a beleza de apagar Que você pode fazer coisas Que você não faria No trabalho Então você pode Ah vou Nessa sessão aqui Eu vou tentar uma coisa Que eu Eu acho que talvez Seja meio uma louca Mas você tenta No final de 45 minutos Não vai certo Porque apaga Você não precisa ter vergonha Disso Aqui ele está falando O seguinte É que na verdade É assim A gente vai ter várias Possibilidades Uma delas É a ideia De você trocar pares A programação pareada Eu não me lembro Que momento está aqui Mas Na programação pareada A gente vai É vai ser Depois eu vou falar Sua programação pareada Mas a gente vai ter Uma questão Da troca de pares Então A programação Dessa nossa atividade Hoje A gente vai ter Umas três sessões Inicialmente Essas sessões De 45 minutos Aí a gente para Uma hora e meia Para fazer um almoço Depois Talvez Mais três sessões Eu acho que três Talvez seja demais Duas Entre cada sessão Um rápido stand up Um momento de discussão Para uma retrospectiva E aí um intervalo De oito a nove minutos Para você achar Outro par Para você conversar Para você relaxar Beber uma água Até o Jean falou Do café Mas a gente tem aqui Lancha A única coisa Que eu peço Para vocês É que A gente tem Alguma regra Aqui Que é Não sei onde está A regra Mas é proibido Comer nos laboratórios Então quem tiver Alguma fome E quiser comer Tem bastante variedade De coisas Eu só peço Que saia Depois volte Tem uns copos Para tomar o café E água Que tem ali fora No bebedouro A ideia do almoço É que a gente Vai almoçar Todo mundo junto Que é uma parte Também do Goat Retreat A gente vai almoçar A gente tem um shopping Aqui do lado Onde a gente pode Colher vários lugares Até pode cada um Pegar a comida Em algum lugar E a gente se senta Junto para Para comer E Se Eu não falei Isso lá No Mas Se alguém tiver Alguma dificuldade Financeira O evento Patrocina O almoço De vocês Se vocês precisarem Certo Regras fundamentais De design de sobra Então isso é uma das coisas Que o O Goat Retreat Tenta O Corey Haines Quando criou O Goat Retreat Ele quer que as pessoas Aprendam Pratiquem E aprendam Essas regras fundamentais De design de sobra Então são Quatro regras fundamentais Que ele acha Que foi o Kent Beck Que criou Eu não achei a referência Para a criação Mas não importa Isso já virou Meio que um Conhecimento Geral E O mais interessante Dessas regras É que Faz sentido Não creio que tenha Evidência empírica Para isso Científica Para dizer que Isso aqui São regras Que devem ser respeitadas Mas elas fazem sentido Primeira coisa Primeira regra Passa nos testes Então Hoje em dia É necessário Que você escreva Testes automatizados Para o seu código E que Se você escrever O teste automatizados Que o seu código Passa nos testes Se você Tem testes E o seu código Passa nos testes São a prova Claro que o seu código Está errado Ou que o seu teste Está errado Então Seu código Deve passar nos testes Segunda regra Nenhuma duplicação Por quê? Porque se eu tenho Duplicação Se eu tenho A mesma coisa Sendo feita Aqui E aqui E aqui Três lugares diferentes Se eu preciso mudar Eu vou ter que mudar Nos três lugares Então Faz sentido também Meio que óbvio Que não tem duplicação E quando ele fala Duplicação É duplicação De constantes Duplicação De código Duplicação De algoritmos Duplicação De objetivo De intenção De conhecimento De conceitos Então são vários Níveis de duplicação Então isso Se reflete Em uma frase Em inglês Que é Don't repeat yourself Não se repite Todo pedaço De conhecimento Deve estar No mesmo lugar Então se você tem Uma representação De algum conceito Em duas classes Diferentes Crie outra classe Para representar Aquele conceito Terceira regra Revela A intenção Então o seu código O nome da sua classe O nome da sua constante O nome do seu método Deve revelar O que aquela classe faz Então Eu dei aula Há algum tempo atrás E teve um pessoal Que criou uma classe Que se chamava Principal O que significa Uma classe principal O que ela faz A classe principal Ah eu sei Que ela é principal Mas é principal Para fazer o que Então não era um bom nome Nossa A gente tem que dar um nome Que signifique Que realmente a classe faz Então essa é a ideia De bons nomes Até tem um vídeo Muito interessante Do Kent Beck Para quem não conhece O Kent Beck É um dos signatários Do manifesto AGE É um cara muito Reconhecido Entre os desenvolvedores De software Então nesse vídeo Ele coloca uns métodos Com uns nomes Bem longos Porque ele queria Justamente Eram os métodos De teste Ele queria Que os métodos Tivessem O significado Do que eles fazem Bem claro E por último Tão pequeno Quanto possível Tem uma Regra básica Que o pessoal fala O método Deve caber na sua tela Essa é uma regra básica Mas Isso aqui A gente vai ver Que tem até A possibilidade De ser menor Mas Como prática A regra É bem flexível Tão pequeno Quanto possível Segundo o Corey Haynes A medida De bom código É a quantidade De Como é que eu traduzo What the fuck Para português Que Coisa é essa Ele estava Que coisa é essa Então se você está lendo Um código O que é isso O cara não Aí depois O que é isso Então Aquele código é ruim Você tem muitos O que é isso Que coisa é essa aqui Você vê E não entende Por que aquilo está ali É porque é um código ruim Então se você vê Entende bem Ah não Isso aqui está Fazendo isso Está chamando isso Está chamando Nesse aspecto Eu recomendo para vocês Um livro muito bom Que é o Clean Codes Do Robert C. Martin Que em português É código limpo Dá bastante detalhes Sobre como deixar Um código bom Então a gente quer Ter bons nomes A gente precisa Ter testes automatizados E A questão é Se você faz Os três primeiros Princípios lá O seu código Vai ser pequeno Portanto O foco Na verdade É no dois E no três O principal É a gente evitar A duplicação E revelar a intenção Os outros dois Isso aqui é obrigatório Isso aqui Vai ser consequência Desses três aqui Então hoje é o dia De gastar o tempo necessário Fazer o que Não se preocupar com o tempo Porque o objetivo É escrever código O mais perfeito possível Para isso A gente vai usar Esse Como catar de código Como exercício O jogo da vida Então o jogo da vida É um Autômato celular Eu vou mostrar Umas imagens aqui Ele está abrindo aqui Eu vou mostrar A página na Wikipedia Do jogo da vida Commonways Game of Life Onde tem várias simulações Isso aqui é um jogo da vida Aqui tem vários Então é um Autômato Vejam que tem uma gradezinha E tem uma movimentação aqui Vou mostrar aqui Do outro link O outro link Esse aqui Esse aqui eu achei ontem É de um cara chamado Marco Gomes Ele só adaptou a implementação Mas observem Aqui ele está Tem um quadro Um tabuleiro Esse quadro aqui No caso Claro Toda visualização que a gente tem É finita Mas a ideia aqui é um Um tabuleiro infinito As células que estão verdes Aqui estão mortas As que estão azuis Estão vivas E ele tem uma espécie de relógio Um tic Cada vez que tem um tic Ele vai passar para a próxima geração Vou pedir para rodar uma geração Vem para cá Para cá Para cá Cada geração Ele vai mudar Provavelmente Provavelmente Isso aqui vai sair Ele parou aqui no fim Talvez ele não tenha feito Essa implementação aqui Com infinito E o legal dessa simulação É que você pode Professor Acho que não é infinito Por causa que eu vi Outro jogo Que ele considerava As bordas Como não tendo Espaço É mas a definição original É que é infinito Aqui é um Um taltono que fica Acaba entrando Num loop infinito Mas eu vou mostrar aqui As regras Então é um jogo Jogo nesse sentido Que tem uns passos Assim Tem uma grade infinita As células Tem uma cor Podem ser O azul Lá naquele caso É É vivo O verde é morto E a ideia É que você tem que calcular O próximo layout De células vivas Então você tem lá Uma situação Você tem que calcular No próximo instante O que é que vai acontecer Baseado em que? Em regras muito simples Que a gente vai ver depois E O que eu sugiro pra vocês Quando vocês Começam a fazer Vocês não começam Com a interface do usuário A ideia É que vocês façam A funcionalidade Pode ser em qualquer linguagem Desde que pelo menos Uma das pessoas Do parque Vai fazer as coisas Conheça a linguagem Porque 45 minutos É muito pouco tempo Pra você aprender Uma linguagem Então Vocês vão fazer Programação variada A ideia é que vocês Façam Uma rodação Não fica sempre Com o mesmo par E A ideia Daqui a pouco Eu vou perguntar Quem sabe Qual a linguagem E sabe configurar Os testes lá Porque se vocês Vão ter que fazer Um teste Não adianta Saber a linguagem Sem saber configurar Os testes Então daqui a pouco Eu pergunto Isso pra vocês Ah Isso aqui eu já falei Que é um exemplo De cartá de código Então Aqui eu falei Do tabuleiro infinito Tem um tempo discreto As regras Então As regras Do jogo da vida Eu trouxe As regras Pra facilitar Pra vocês São essas Quatro regras Se você tem Uma célula Viva Com menos De dois Vizinhos Ela morre De solidão Então Vamos voltar Lá Aqui tem Uma célula Viva Só Não tem Nenhum Vizinho Quando eu falo Vizinho Vizinho São todas Essas aqui Então Isso é Vizinho 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 Essa célula Aqui ela Tá viva Mas ela não Tem nenhum Vizinho Na próxima Geração Morreu De solidão Essas Duas Aqui Estão Vivas E Também Essa Tem um Vizinho Essa Também Tem um Vizinho Na próxima Geração Morreram Ambas De solidão Já Aquela Situação Que a gente Tinha Aqui Essa aqui Também tem um Vizinho Vai morrer Essa aqui Vai morrer Também Mas essa aqui Tem dois Vizinhos É por isso Que na próxima Geração Ela continua Ah Mas apareceram Duas Aqui Aí São as Próximas Regras Tá aqui A regra Não sei se vocês já tem Aí Segunda Regra Qualquer Célula Viva Com mais De Três Vizinhos Morre De super População Deixa eu Colocar Aqui Um Um Caso Desse Mais Essa aqui Do meio Ela tem Mais de Três Vizinhos Vamos ver se ela morre Na próxima Doração Morreu Eu só expliquei Isso aqui Certo Agora Qualquer célula Viva Com exatamente Três Vizinhos Vivos Não Qualquer célula Morta Aqui ele esqueceu De escrever isso Qualquer célula Morta Com exatamente Três Vizinhos Vivos Essa célula Aqui Ela tem Três Vizinhos Mas Ela tá Morta Mas ela tem Três Vizinhos Vizinhos Na próxima Geração Viva Agora Ela tem Três Vizinhos Vivos Na próxima Geração Na verdade Todas essas Com mais de Três Vizinhos Esse é um Caso bem Interessante Essa Tá viva E tem Três Vizinhos Na verdade O problema É mais de Três Essa Aqui Agora Ela tem Quatro Vizinhos Ela vai morrer Na próxima Geração Morreu E Qualquer Célula Com Dois Vizinhos Vivos Continua No mesmo Estado Por isso Por isso Certo É uma lógica Muito Simples São regras Obviamente Que não valem Provavelmente Nenhum Ser vivo Mas é só Para Representar Uma Possibilidade De vida Eu quero Que vocês Façam Isso Aí Usando Programação Variada Como é Que funciona A programação Variada Para quem Não conhece Tem Tem Dois Papéis Na Programação Pareada Tem Uma Pessoa Que Faz O papel De Motorista Outra Que Faz O papel De Navegador O motorista É a pessoa Que está Controlando O teclado Do mouse E que está Ativamente Escrevendo O código O navegador Fica ao lado E está Também Ativamente Ajudando O motorista A desenvolver O código Porque Se eu Pego Por exemplo Uma sala De alunos Coloco Faça um Programa Em duplas Escreva um Programa Em duplas O que é Que normalmente Acontece Uma pessoa Fica fazendo Tudo E a outra Pessoa Fica observando É o que Eu vejo Acontecer A programação Pareada Não é Simplesmente Duas pessoas Sentadas Para resolver Um problema Não É mais Do que isso Tem que ter O papel Ativo Dos dois Tem que ter A comunicação E tem que ter Em algum momento Uma troca De teclado É dizer Troca de teclado Eu estou querendo dizer Que a outra Pessoa Vai em algum momento Ela tem que estar Ligada No que está Sendo feito Para em algum momento Dizer Não Agora Eu estou entendendo Tudo A partir desse momento Eu continuo Se não Não há programação Pareada Pode ser até interessante Por exemplo Uma empresa Ter um cara Um programador Senior E um programador Iniciante Coloca os dois Usos Para o iniciante Ficar lá Observando O senior Programador Isso tem sua utilidade Como treinamento Mas não é programação Caliável Dessa definição Ah E claro Seu nome é Marcelo Marcelo Toma isso Aqui Uma das coisas Que é importante É isso Vocês são livres Para Qualquer momento Entrarem Saírem Não tem Então Na programação Pareada A programação Pareada Já foi muito Estudada Cientificamente Muito defendida Por vários Novedores Tem gente Que gosta Tem gente Que não gosta Tem gente Que acha Que é um desperdício A gente A gente não vai Questionar Isso aqui A gente vai Praticar No sentido De O principal Contra-argumento Para programação Pareada Para que Então vou pagar Dois programadores Para fazer o trabalho Línea Que é o principal Argumento Contra Mas a gente Não está preocupado Com isso aqui O objetivo É treinar E para treinar Já tem vários Estudos Mostrando Que é Muito Adequado E A segunda Questão É A segunda Coisa que vocês Devem fazer Segunda Prática Eu chamo isso De práticas Alguns chamam De técnicas Eu chamo de prática Alguma coisa Que vocês vão praticar Durante o Code Retreat Que é o Desolvimento Dirigido por Testes Alguém aqui Não conhece Desolvimento Dirigido por Testes Não conhece Jóia Então E testes De unidade Certo Eu vou Tem uma outra Apresentação Aqui Eu vou apresentar Um pouco O conhecimento O desenvolvimento Dirigido por Testes Está lá No Chrome Essa aqui É uma apresentação Que eu fiz Há muitos anos Atrás Aqui na Semana de Informática Mas se não me engano O GenUnix Acho que ainda está Na versão 4 Então não está Desatualizado Então Eu vou passar Algumas coisas O que é desenvolvimento Dirigido por Testes? Aqui tem um Um roteiro Básico Do que é Desenvolver Seguindo TDD Vamos chamar de TDD Para simplificar Porque TDD É a abreviação De Test Driven Development Então Vou falar TDD Primeira coisa Que a pessoa Que faz TDD Faz é Escrever um teste Depois Você tem que Rodar o teste Para ver o teste Falhar Isso é importante É uma coisa Que muita gente Às vezes esquece Você tem que Escrever o teste Rodar o teste Para ver o teste Falhar Escrever uma funcionalidade Que faz o teste Passar Roda o teste E o teste Passa Refatora o código Roda o teste E o teste Passa Não me lembro Se tem aqui Já o Exemplo Eu acho que tem Então Esse aqui é o roteiro Depois a gente volta A ele Mas é o seguinte Imagina Uma coisa Bem simples Uma calculadora Uma calculadora Que aceita números inteiros Os resultados são inteiros Com quatro operações Adição Duplicação Divisão Subtração Exponenciação Então Primeira coisa Eu vou criar uma classe De teste Estou falando em Java Alguém aqui não conhece Java? Um pouquinho E que linguagem Você programa? Um pouquinho Vai ser um pouco mais Em Python Então Python Também é uma linguagem Orientada do objeto Tem muito Já não vi na faculdade Então Então você cria Uma classe de testes Em Java E aí você cria Um método de teste Então Para criar Esse método de teste No JUnits Você vai colocar Uma marcação Antes do método Isso aqui é a definição Do método Que é uma marcação Assim Arroba test Aí você diz Olha Eu vou criar um método Para testar a adição Eu vou usar o método Do JUnits Chamado Assert Equals Aqui é uma mensagem Dizendo O resultado da soma De 3 e 4 É 7 Eu crio a classe Na verdade eu estou usando Um método estático Soma 3 e 4 Vai retornar 7 Observem o que eu fiz aqui Eu disse que o resultado De 3 A soma de 3 com 4 É 7 Mas eu já defini aqui Que eu vou ter uma classe Chamada calculadora Que eu vou ter um método Chamado soma E que Esse método vai receber Dois argumentos Isso tudo que eu fiz aqui Somente para escrever Esse teste E eu escrevi isso aqui Tudo antes de escrever A classe calculadora Então eu fiz Design aqui Eu fiz Projeto de software aqui Eu não fiz Implementação aqui Do código ainda Então eu somente Escrevi o teste Sem antes Ter escrito o código Essa é uma das ideias Do TDD Então é assim O roteiro Eu escrevo o teste Mesmo sem existir A classe ainda Eu executo No caso desse aqui Se eu for executar Ele vai dar erro De compilação Tudo bem Tem algumas diferenças Entre as pessoas Algumas pessoas Acham que primeiro Você tem que Corrigir o erro De compilação Outras que não Não vou entrar Nessa questão aqui Mas você tem que ver O teste falhar Executar o teste Para ver ele falhar Então por exemplo Aqui É que esse exemplo Aqui está Está mais completo Mas olha Aqui tem o método Aquele que eu escrevi Quando eu executo Para ver ele falhar No caso do G1 Ele aparece Essa barra vermelha Aqui Mostrando Olha Falhou Depois que eu faço Que eu vejo O teste falhar Aí sim Eu crio A classe calculadora Eu crio O método Soma E eu posso Simplesmente Retornar Na verdade Para aquele método Lá Tem uma solução Mais simples Se eu Se eu quisesse Passar naquele método Lá Eu poderia simplesmente Ter escrito aqui Sete Que é uma coisa Que alguns advogam Que deve ser feita Em alguns momentos Principalmente Quando a gente fala De Codem Dojo Então Codem Dojo É uma espécie De Codem Dojo É uma espécie De Codem Dojo Gigante Digamos assim Codem Dojo Normalmente tem duas Três horas Codem Dojo Já tem um tempo maior Tem alguma relação Entre eles Mas não são Exatamente a mesma coisa Ou são Não sei Mas É Surgiram de formas Meio Independentes Interessante Que o pessoal De Codem Dojo Geralmente não menciona Codem Dojo Mas É Você está falando Assim Que do Codem Dojo Eu já participei E tem Um pouco que eu peguei Desde que eu cheguei Não tem muita similaridade Sim Tem base da teste Variado Toto Toto Mas por exemplo No Codem Dojo Tem uma prática Que eles Reforçam Que é a prática De Baby Steps Então se eu fosse usar Baby Steps aqui Eu ia fazer Qual é a menor coisa Que eu posso fazer Para passar naquele teste Que diz que a soma De 3 com 4 É 7 É retornar 7 Aqui eu já retornei A mais B Aí eu executo O teste Para ver o teste Dar certo E aí olha Parece a barra V Então esse é O Coteiro Do TDD Claro No caso Desse teste Aqui foi um teste Tão simples Não tem o que Repatorar Não tem o que Melhorar Mas Porque Repatoração Repatoração É uma prática Independente Mas que ela está Dentro da prática TDD Então você pode Fazer refatoração Sem fazer TDD E você pode Fazer refatoração Dentro do TDD O TDD Inclui a refatoração Refatoração É você analisar O código que você fez E você reescrevê-lo Lembra que eu falei Lá do débito técnico Então muitas vezes Débito técnico É quando tem alguma coisa Lá que não está Muito bom Mas não é um bug Se for um bug Não é débito técnico Se for um bug É um débito real Lá O débito técnico Aquilo ali está funcionando Mas pode dar problema No futuro Não seria interessante Eu mudar Então refatoração É uma das coisas Que lida com o débito técnico É você Ah, está funcionando Mas eu vou reescrever Para ficar mais claro Para ficar mais fácil De modificar Para ficar mais eficiente Então Na refatoração Você analisa O que está feito Lá E você vê Se há necessidade De refatorar Vamos para o segundo teste Porque nesse primeiro teste Não tem o que refatorar Aqui está dizendo assim O resultado da modificação De 3 e 4 é 12 Esse aqui está errado Deveria ser 12 Uma coisa Que é interessante Eu já vi alguns alunos Fazerem É o seguinte Você não escreve O teste errado Porque tem aquela regra Você tem que ver O teste falhar Mas não é para fazer isso aqui Isso aqui é um erro De digitação O teste tem que estar certo Você tem que dizer A modificação de 3 e 4 é 12 Aqui eu fiz o código Mas claro Escreve o teste Vê o teste falhar Escreve o código Vê o teste passar Aí é a mesma coisa Escreve aqui A divisão de 4 por 3 é 1 Divisão inteira 4 por 3 dá 1 Ok Aqui a divisão Aqui é o caso De divisão por 0 A divisão por 0 Na verdade Aqui é um caso interessante Porque o valor Aqui não importa tanto Porque na verdade O que ele está dizendo aqui É o seguinte Se eu tentar dividir 4 por 0 Ele tem que retornar Uma exceção É curiosidade No caso aí também tem Aquela coisa que o Dojo tem De cada teste que passa Você comenta Não Que a gente não comia Uma das regras é No final da sessão Apaga todo o código Enquanto que no Dojo Muitas vezes esse código Guarda em algum lugar Fica disponível É isso aqui É subtração Menos 1 Aí Ah É Isso aqui foi um exemplo De refatoração Olha Vou calcular Fazer a subtração Subtração de 1 2 É menos 1 Minha primeira implementação Foi colocar Vou somar 1 Com o menos j Funciona Não é a melhor Forma de fazer Passa Isso aqui passa No teste Mas não é a melhor Forma de fazer Aí eu refatorio Colocando I menos j Direto Exponenciação 1 elevado a 0 É 1 Aí eu uso isso aqui Ah sim Isso aqui dá erro Então esse aqui É um exemplo interessante Eu fiz o teste Fiz o código Achando que ia passar No teste Mas ele dá erro Porque 1 elevado a 0 Eu quero que retorne 1 Porque essa minha calculadora Só retorna inteiros Mas ele retorna Double Aí é só eu fazer Um Conceptos Um ali Ah interessante Isso aqui eu fiz Há tanto tempo Que eu não sabia Dessa regra aqui Isso aqui é uma coisa Que não é recomendada Você colocar 4 acertes Num único teste Já mudou Isso aqui Certo Isso aqui Bom Eu acho que Basicamente É Ok Alguma dúvida Sobre TDD Então claro Pra isso Você tem que Dominar Algum Algum Como é que ele Se chama Framework De testes E aí Daqui a pouco A gente vai Acho que daqui a pouco Não Acho que agora É o momento De perguntar Que linguagens Vocês conhecem E Em que linguagens Vocês conseguem Escrever testes Automatizados Eu acho que Por ter participado Já do Dojo Em Python Se eu der uma pesquisadinha Assim Refresca Eu consigo fazer O teste Testes Qual é o seu nome Mesmo Marcelo Marcelo Então Marcelo Consegue em Python Isso É Sim Pode repetir Em que linguagem Você consegue Escrever testes Automatizados Python C Sharp Python e C Sharp E você tem Um ambiente Ah sim A outra pergunta É se você tem Um ambiente De instalar aí Tem um consultador Tem aí Você consegue fazer E Maurício Maurício Então Estou vendo o conteúdo Eu acho que eu tenho Um pequeno problema Eu conheço o Java Mas eu Faz anos Que um programa em Java A minha ideia Mais de conhecer Ou por ouvir E mais É a questão De ajudar No time de desenvolvimento Do seu trabalho Então até Dá umas sujeções Para eles Para trazer Para outro evento Mas sim Eu conheço o Java Mas o Java Faz tempo Que eu não programo Você não é programador Não Eu sou programador Efetivo Não Eu sou mais analista Funcional Team leader Etc Então É que a gente Você pode colocar Um cabo de rede Só para um cabo de rede Não Não Você pode ter a melhor Forma de poder atuar E você pode acompanhar O uso também Quando eu participei Do meu Code Retreat Em 2014 Eu sou professor Não tenho a prática De desenvolvedor Que muita gente tem Eu até consigo Hoje Para essa pergunta Eu não consigo Programar Fazer testes automatizados Em Java Em Clojure Que é uma linguagem funcional Mas fora disso Mas ok É só para todo mundo Saber a sua situação E aí Quando você for parear Obviamente Vamos ver as outras pessoas Mas você não pode parear Com a pessoa que também Tem essa dificuldade Pelo menos um dos dois Tem que saber Alguma coisa De alguma linguagem João Bom, para mim É o Java Java Python Tiago Python Isso E Tiago Calvin Isso Java Joia Então Alguma dúvida? Sobre jogo da vida Sobre TDD Sobre programação pareada Então O que é que eu quero? A primeira Sessão É Muito simples É simplesmente Vocês vão tentar Implementar o máximo Que puderem Do jogo da vida Quer dizer O máximo que puderem O foco principal é Com mais qualidade possível O que vocês conseguirem Do jogo da vida Não importa Até Depois a gente vai ter Uma retrospectiva Onde cada um vai dizer A gente conseguiu fazer isso A gente fez isso A gente foi para esse caminho Não deu certo Não importa A questão é somente O tempo E a qualidade Que vocês vão fazer Certo? Escolham seus pares Não sei se Vocês já estão aí Já tem alguma configuração inicial Mas Escolham seus pares E comecem E começam a programar 45 minutos E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.